Olá, sou Paulo Fuentes, terapeuta holístico e gostaria de compartilhar com vocês a minha história no movimento transformacional do Instituto Romani. A minha história nessa transformação toda tem duas etapas. A primeira é que eu participei do curso online, que foi maravilhoso com o Romani. Durante os quatro dias, peguei firme, assisti todas as aulas, pratiquei todos os exercícios que ele passou e minha vida começou a se transformar a partir daquele momento. E eu pude ver a diferença e achar um novo horizonte para a minha vida profissional. Um complemento que faltava e eu encontrei nesse curso. No final do treinamento do curso online, ele fez um convite de fazer parte de um movimento transformacional. Eu não entendi direito bem o que era, mas fiquei encantado com aquilo que ele apresentou. E ele falou, como se fosse um desafio, olha, confie e entra. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Comecei a ter resultados incríveis, né? Logo até para entrar nesse movimento transformacional. Porque eu tinha que buscar recursos de tempo e recursos financeiros para poder fazer parte. E não sabia como. Ali eu comecei a me virar. Comecei a achar um meio, entrei em contato com o suporte, que foram maravilhosos, deram todo o apoio, todas as orientações, acharam todos os meios para que eu pudesse ingressar. Já ingressei e minha vida começou a se transformar mais ainda, porque eu comecei a me dedicar muito ao estudo dos conteúdos, porque são muitos conteúdos, muitas técnicas, muitas ferramentas e com isso eu consegui aplicar isso para as pessoas, para a minha vida e profissionalmente. O primeiro atendimento meu já pagou o investimento do movimento transformacional por aquele ano e sobrava para mais dois anos para frente. Dali começou a vir uma indicação atrás da outra por causa dos resultados rápidos, por causa da eficiência das técnicas, pela minha dedicação também. E de lá para cá tem sido mágico na minha vida. É algo que realmente vale a pena. Sou muito grato ao Instituto Romani e ao Romani por essa oportunidade e por essa mudança de vida. Gratidão Romani por tudo, você é incrível, sua equipe é incrível. A Lorena deve ser mais incrível ainda, a gente escuta pouco ela, mas atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Mas a Lorena deve andar ao seu lado, porque realmente os resultados são muito bons. Obrigado mesmo, gratidão. E aí E aí E aí E aí E aí